Vai funcionar da seguinte maneira, você vai morrer com seu personagem com o inventário completamente cheio Pode ver que a gente tem aqui 5, 10, 15, 20, 35 slots, mas quando você morre o personagem fica com 50 slots a mais Então vai ser um baú aí que vai, mano, vai... sucesso, vai economizar muito espaço Aí você pode fazer isso deixando um corpo na sua base, tá? Você morre de sede, de fome, deixa aqui um na sua base, dá pra você fazer na base Eu não aconselho muito você deixar um personagem na sua base, porque se caso você morrer na base é só colar pasta ou limpar dados, não tem problema Mas eu não deixo esse baú, o corpo aqui na minha base, beleza? Se você quiser, você pode estar colocando aí na sua base Vou estar mostrando todos os locais aqui, que a gente pode estar fazendo ali, esse procedimento, beleza? Deixa eu pegar a moto aqui e se bora! Mano, muito louca, velho! Ó, bem neon, cara, saindo daqui Ó, o primeiro local que você vai... que eu vou estar indo vai ser na torre de vigia aqui deste lado, tá? A gente pode estar deixando aqui um corpo nesta torre de vigia, beleza? Então vamos lá Chegamos aqui na torre de vigia, cola aí da Ark Tá tranquilo aqui, pode ver que já tem um corpo caído aqui, beleza? Opa, pera aí Ó, meus itens, eles estão todos aqui, ó Pode ver 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50 55? Mano, contei errado? Deixa eu ver aqui É, eu contei errado, é 50, tá? Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 slots a mais aí, beleza? Então eu tenho roupas aqui da SWAT Minha base tá cheia de roupa da SWAT E C4, beleza? Então você pode estar morrendo aqui tranquilamente E deixando seus... Aí você pode escolher aí o local, tá? Onde você quer estar deixando seu corpo mais fácil Eu deixei ali É, se bora aqui pro próximo canto Estamos aqui no Bunker Bravo, beleza? A mesma coisa aqui no Bunker Bravo Você pode estar deixando um corpo aqui Vou mostrar todos os corpos aí pra vocês Ó, aqui tá repleto de C4 Mesma quantidade de slots aí Então já liberamos aqui 100 espaços a mais aí da base, beleza? Então são 100 espaços 50 lá, 50 aqui Já são 100 espaços a mais, hein, mano? Sucesso demais Vamos lá pro próximo local? E esse daqui, galera É um local que muitos não sabem, beleza? Que dá pra gente poder estar deixando o corpo aqui também na bruxa Mesmo... Mano, é bem difícil aqui resetar esse local Mas até quando reseta aqui o local O corpo, ele não some, tá? Desde que eu gravei o primeiro vídeo aqui Mostrando pra vocês este local aqui As coisas ainda estão aqui do mesmo jeito, beleza? Mano, depois eu vou até trazer algumas coisas pra cá Aqui também não tem muita coisa Deixei só roupas aí da SWAT Beleza? Então um local aí extraordinário Comenta aí se vocês sabiam Que aqui também dava pra poder estar armazenando E já são 150 espaços a mais Beleza? Então vamos sair aqui Aqui a mesma pegada lá da... Da outra torre de vigia, né? Pode ver que aqui eu costumo deixar o... Trazer todos os geradores e motores pra cá Tem alguns no bunker lá também Beleza? Ó, galera E tem um link aí também do... É do... Dos canais parceiros, tá? Twister Games 2019 Tem a Annie Games Tem os parceiros do jogo DOS aí, né? Que é o Brunasso Tem a Jordana também Tá na descrição aí Beleza? Ó, aqui eu guardei só C4 Também não tá completamente cheio Vale lembrar que pra você poder morrer É... Você tem que tá com o inventário completamente cheio Tudo tá aqui Os bolsos, roupas, tudo Tem que tá tudo cheio, beleza? Então vamos lá pro último local Beleza? Chegamos aqui no bunker Agora a gente consegue tá armazenando aqui, ó Pode ver Os itens todos aqui Beleza? Então no bunker alpha também, ó Não pode deixar os itens lá em cima Que lá reseta, tá? Tem que ser aqui embaixo No bunker bravo também é a mesma coisa Tem que ser... É aqui em cima no caso, né? Deixa eu sair aqui do mapa E galera Na... Somando a base São 300 slots A mais aí Que você vai poder tá conseguindo Beleza? E se você tiver o pântano Também dá pra você fazer Eu ainda não fiz Não coloquei nenhum Eu sempre esqueço Ainda bem que agora eu vou fazer isso também De colocar aqui Na torre de vigia do pântano Então se você tem o tanque, a TV Você vai liberar 350 espaços a mais também Um outro local que eu não testei Eu vou ver se eu consigo É... Eu vou trazer um... Vou testar também Lembrei agora É no posto de gasolina Beleza? Comentem aí se você... Antes dava pra gente deixar No posto de gasolina Era arriscado É... Porque ele atualizou E tudo mais Eu vou fazer o teste Lá vou explodir um C4 Uma granada no pé Pra ver se eu consigo morrer lá Porque não dá pra gente morrer de sede lá Né galera? Então... Beleza? Se você gostou do vídeo aí Se inscreva Marque as notificações Deixa sua avaliação no vídeo aí Com... Se possível Com o like Tá? Ajuda muito Também se não gostou Mano, não tem problema Sua avaliação aí No vídeo Que é importante pro YouTube Entender que você Tá dialogando Aqui com o canal Deixe seu comentário aí Sobre também Beleza? Um grande abraço E fui! E fui!